Se o paciente chega e a gente faz uma avaliação, por exemplo, o paciente chega com uma dor, uma dor física, uma dor no cotovelo. E aí a gente, como que a gente avalia? De repente eu trabalho com osteopatia. E aí como que eu avalio? Eu sou fisioterapeuta, né? E se você avalia o teu paciente, olha, eu não sei se eu avalio como fisioterapeuta, eu não sei se eu avalio como pioneador, enfim. Então, olha, a resposta é bastante simples. Se esse comprometimento do paciente, de repente essa dor no cotovelo, é por conta de um trauma físico mecânico, de um trauma mecânico, por exemplo, ele caiu e machucou o cotovelo. Você vai precisar tratá-lo do jeito convencional, porque é uma questão mecânica só, tá? Agora, se esse paciente começou com a dor no cotovelo, aparentemente sem sinal de trauma mecânico, essa dor surgiu, é como se surgisse do nada. Esse é um clássico caso para bioalinhamento. Pode tratar puramente um bioalinhamento, que você terá as respostas que precisa. Ou se, mesmo que seja algo mecânico, o paciente caiu, machucou o cotovelo e, digamos assim, olha, já passou um mês e o paciente continuou tendo dor no cotovelo. Pera aí, tem alguma informação adicional aí que não tá batendo. Porque, pelo tempo, qualquer organismo teria condição de, se fosse puramente mecânico, de já ter revertido essa situação. Já não teria dor, já não teria desconforto. Mas, se passou de um período que era para ter esse resultado, opa, tem um componente adicional aí. Esse componente adicional é essa informação que o bioalinhamento consegue enxergar. O que é que aconteceu antes do início dos sintomas. E aí a gente consegue acessar, sim, essas informações. Então, dá para atrasar o bioalinhamento, sim.